Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou vestindo um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje a gente tem a participação do intérprete, o Jônatas. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sétimo ano. Então vamos lá. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. É uma alegria saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando as aulas, aprendendo, curiosos, chegam na escola, tiram as dúvidas com os professores. Então isso pra gente é muito importante. E agora sim, vamos de fato iniciar a nossa aula. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre... Eu sei que muitos de vocês já viram o tema da aula porque eu sempre coloco no primeiro slide. Mas vamos lá ver o que é. A aula de hoje a gente vai falar sobre ciclagem de nutrientes. Agora vocês sabem o que quer dizer isso. Vocês aí do outro lado sabem o que é ciclagem de nutrientes? Vocês já ouviram falar sobre isso? Já estudaram isso antes? Se não estudaram, não se preocupem porque a gente vai saber direitinho o que é isso hoje. Então, se a gente pesquisa na internet o que é ciclagem de nutrientes, a gente vai achar essa definição aí. Ciclagem de nutrientes, então, é o processo de aproveitamento de nutrientes que estavam presentes na matéria orgânica morta e eles são absorvidos pelas plantas e posteriormente pelos animais. E esse processo de ciclagem de nutrientes, ele inicia com a decomposição. A decomposição eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. E quem é que realiza esse processo de decomposição? Quem faz a decomposição, esse processo que é tão importante na natureza, são os fungos e as bactérias. Então, os fungos e as bactérias são os agentes decompositores porque eles iniciam, eles realizam, na verdade, esse processo de decomposição que é o início do processo da ciclagem de nutrientes. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o organismo morre, quando o ser vivo morre, pode ser uma planta, um animal ou qualquer outro organismo, os micro-organismos que estão presentes, tanto ali no solo, quanto no corpo daquele organismo que morreu, eles iniciam esse processo de decomposição. Eles vão desfazendo esse corpo e vão retirando dele os nutrientes que existiam ali. E eles pegam esses nutrientes e depositam no solo. E no solo, as plantas que estão se desenvolvendo ali utilizam esses nutrientes que antes estavam naquele organismo que morreu. Aí, quando o animal vai lá e come essa planta, né, se alimenta dessa planta, ele está reaproveitando o nutriente que estava naquele organismo que morreu. Então, isso quer dizer que na natureza nada se perde. Toda essa energia, todos esses nutrientes, eles são reaproveitados. E isso é o que a gente chama de ciclagem dos nutrientes. Quem atua nesse processo? Primeiro, os fungos e as bactérias. Os fungos e as bactérias são os agentes decompositores, porque são eles que fazem esse processo de decomposição. Eles pegam esses nutrientes que estavam naquele organismo que morreu e devolvem esses nutrientes para o solo, para que outros organismos possam reaproveitar aqueles nutrientes. Aqui eu coloquei na imagem, ó, os fungos, o exemplo de fungos, que são os cogumelos e as bactériasinhas que estão aqui. Então, só para a gente entender esse processo, né? Ilustrando esse processo. Então, tá aqui os fungos, que eles podem ser microscópicos ou macroscópicos, né? O que quer dizer isso? Os microscópicos são aqueles que a gente só enxerga no microscópio e os macroscópicos são aqueles que a gente consegue ver a olho nu, como é o caso dos cogumelos. Então, os fungos e as bactérias estão ali na natureza, estão ali no solo. Quando um organismo morre, no caso aqui eu coloquei uma ave, um passarinho morto, esses fungos e essas bactérias vão atuar sobre aquele corpo, vão retirar dele os nutrientes que existiam ali. Eles pegam esses nutrientes que estavam nesse organismo e botam no solo. No solo, as plantas vão poder pegar esses nutrientes e aproveitar para que elas cresçam saudáveis. Depois, o gafanhoto vai lá e come essa planta e ele está consumindo aqueles nutrientes que estavam naquele pássaro ali que morreu. Depois, o pássaro vai lá e come esse gafanhoto e vai de novo reiniciar todo o ciclo, né? Depois esse pássaro morre, de novo os fungos e as bactérias vão lá e reaproveitam esses nutrientes e assim nunca tem fim na natureza, esse processo ali é contínuo. Agora, a gente vai ter uma ideia de como isso acontece na prática. Então, nesse vídeo daí, a pessoa colocou, vocês vão ver que está bem rapidinho, mas isso aí é ao longo de vários dias, tá gente? Acontecendo. Como é que acontece esse processo de decomposição? Ele colocou aí o resto de várias coisas, folhas mortas, restos de alimentos e a gente vai ver esse processo de decomposição acontecendo. Não no nível microscópico, né? A gente não vai ver os fungos e as bactérias diretamente, mas a gente vai ver o efeito disso, vocês vão entender, tá? Tá? Tchau. Nesse primeiro ladinho daqui, ó, é um exemplo acontecendo sem a presença de fauna nesse solo, sem animais nesse solo, só tem os fungos e as bactérias. Desse lado aqui, desse lado esquerdo do vídeo. Do lado direito, o contrário, na verdade, do lado direito do vídeo, é só os fungos e as bactérias atuando. Vocês estão vendo que o processo está sendo muito mais lento. Do lado esquerdo do vídeo, além dos fungos e das bactérias que estão atuando, também tem a fauna, que no caso tem umas minhoquinhas que de vez em quando aparecem. E vocês veem que desse lado aqui, que tem as minhocas também participando nesse processo de decomposição, está sendo de forma muito mais rápida. Eu vou liberar aqui para vocês continuarem vendo. Tchau. 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 Agora esse processo está acontecendo só com os fungos e as bactérias. Estão conseguindo ver esses pontinhos aí meio acinzentados, meio esverdeados? Isso daí são os fungos, as colônias dos fungos, a gente já consegue ver. É o que a gente chama de morfo, né, no nosso dia a dia. Tchau. Tchau. Então, gente, a gente conseguiu ver aí o processo natural de decomposição acontecendo. Alguém pegou uma câmera, deixou lá essas folhas secas, de um lado colocou as minhocas e alguns artrópodes, do outro lado deixou só os fungos e as bactérias fazerem esse processo. E a gente viu, quando tem os animaizinhos aí também trabalhando, o processo é muito rápido. E o que é aquilo que sobra no final, né? Porque tem lá um monte de folha e um monte de resto de alimento e no final sobra uma coisa parecendo uma terra. O que é aquilo? Aquilo ali é adubo natural, é fertilizante natural. E esse processo aí é o processo que a gente chama de compostagem. Tem gente que tem composteiras em casa. Eles fazem esse processo de deco... Botam lá os nutrientes, né, os restos de alimentos, as folhas secas e deixam a natureza fazer o processo. No final pegam aquilo ali que sobra e colocam nos vasos das plantas. Faz com que elas cresçam saudáveis. Isso aí é muito rico em nutrientes. E falando em decomposição, a gente vai conhecer um pouquinho dos fungos e das bactérias, né? Que são os principais agentes decompositores aí. Primeiro, os fungos são aqueles organismos que estão presentes no reino funge. A gente sabe que existem cinco grandes reinos. O reino dos fungos é o reino funge. Esses organismos, eles podem ser microscópicos, quer dizer que eles são tão pequenininhos que a gente só vê no microscópio. Ou eles podem ser macroscópicos, como os cogumelos, que a gente consegue enxergar a olho nu. Eles são organismos que a gente chama de heterótrofos, porque eles se alimentam de outros seres vivos. Eles não fazem fotossíntese como as plantas, não produzem o seu próprio alimento. Eles podem ser multicelulares, quer dizer que eles são formados por várias células, como é o caso dos cogumelos. Por isso que a gente consegue enxergar eles a olho nu. Só que essas células não se organizam de forma que forme um tecido verdadeiro. Essas células, elas trabalham meio que de forma individualizada. Não é de forma conjunta como acontece na gente. E eles são, eles também, além de serem multicelulares, alguns deles podem ser unicelulares. São aqueles fungos que são microscópicos. E eles são eucariontes. Quer dizer que eles não produzem o seu próprio alimento. As bactérias são organismos que são microscópicos. Não tem bactéria macroscópica. Todas elas são microscópicas, são muito pequenininhas. A gente só enxerga com o auxílio de um microscópio. Elas fazem parte do reino monera, né? Os fungos faziam parte do reino funge. As bactérias fazem parte do reino monera, junto com as cianobactérias. E essas bactérias, elas são unicelulares. Elas podem se organizar formando colônias. Mas elas são organismos formados por apenas uma célula. E essas bactérias, elas são heterótrofas. Elas não fazem fotossíntese, não produzem seu próprio alimento. Se alimentam de outros seres vivos. E, diferente dos fungos, as bactérias são procariontes. O que quer dizer procariontes? Quer dizer que elas não têm núcleo. Elas são células organizadas de forma que não tem um núcleo ali centralizado que vai proteger o material genético. Esse material genético, ele está disperso no citoplasma. É diferente dos fungos. Os fungos são eucariontes. Eles têm um núcleo que protege o material genético deles. O DNA está dentro desse núcleo. Nas bactérias, não. O material genético delas está disperso no citoplasma. E, estão vendo aí que, muitas vezes, a gente, quando fala de fungo e de bactéria, a gente imagina que são organismos que só fazem mal pro ser humano. Mas não é bem assim. A gente já viu que elas fazem um papel muito importante na natureza. E esse papel importante atinge diretamente a nós. Porque, se não houvesse decomposição, se não tivesse fungo e bactéria fazendo esse processo de decomposição, imagina o tanto de lixo que ia estar nesse ambiente. Ia ser um ambiente altamente tóxico. E, além disso, a gente não ia ter solos férteis. Se a gente não tem solos férteis, a gente também não tem plantas ali naquele ambiente. E, se não tem plantas, a gente também não tem alimento. Se a gente pensar que os animais, os outros animais que não são humanos, que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia, também precisam dessas plantas. Então, se eu não tenho plantas, eu não tenho alimento de forma nenhuma. Então, vendo como esses organismos são importantes pra gente. A gente acha que fungo e bactéria não tem, não traz benefício nenhum pra nós, mas eles trazem sim. E, já que a gente viu aquele processo de decomposição acontecendo, eu falei que aquilo dali era o mesmo processo que acontece nas composteiras, vamos lá falar um pouquinho sobre compostagem. Ver como é que essa compostagem é realizada, ver se a gente tem condições de fazer isso dentro da nossa casa ou não, e reaproveitando aquilo que a gente consome no nosso dia a dia. Então, pra isso, eu trouxe esse vídeo pra vocês. Então, presta atenção aí do outro lado. Compostagem é um processo biológico onde micro-organismos transformam matéria orgânica em adubo. É uma forma de converter o lixo doméstico, industrial e agrícola em um fertilizante natural que serve para enriquecer o solo, melhorar a saúde das plantas e reduzir a erosão. É um processo simples, higiênico e barato, que pode ser replicado em qualquer cidade, inclusive na sua casa. De forma resumida, você só precisa separar o lixo orgânico, colocá-lo em um recipiente com terra, esperar algumas semanas e o seu fertilizante natural estará pronto. E é importante lembrar que restos de carne, ossos, plásticos, vidros e bitucas de cigarro não podem ser colocados na mistura. Se todos os brasileiros realizassem compostagem doméstica, mais da metade do lixo total do país seria reciclada. A Associação Caatinga construiu 19 composteiras em 17 comunidades do interior do Ceará e do Piauí. E só em 2019, 54 pessoas foram capacitadas em técnicas de compostagem. Viram aí a importância de realizar isso nas nossas casas? Muitas vezes a gente, quando vai descartar o lixo, na maioria das cidades não tem esse sistema de separação de lixos. A gente acaba descartando tudo misturado, restos orgânicos, que são restos de frutas, restos de alimentos de uma forma geral, junto com os resíduos que poderiam ser reciclados. Mas se a gente adota esse sistema de separação na nossa casa, separa pelo menos o lixo seco, que é esse plástico, vidro, papel, do lixo molhado, que é esse lixo que a gente chama de lixo orgânico, que são os restos de alimentos, a gente já está fazendo a grande coisa pelo ambiente. E se a gente pega esses restos de alimentos e utiliza dessa forma, fazendo a composteira na nossa casa para poder produzir esse adubo natural, é melhor ainda. Só que, claro, tem uma coisa aí que a gente precisa pensar. Restos de ossos, restos de carne, papel higiênico, são lixos orgânicos, porém, eles não servem para ser utilizados nesse processo de compostagem. Porque eles acabam, nesse processo de decomposição, liberando coisas que são tóxicas e não vão servir ali para adubar as plantas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E isso daí já vai reduzir muito a produção de lixo na nossa casa. Agora, a gente vai para a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora da nossa atividade. E para ter acesso a essa atividade, vocês podem apontar a câmera para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ou então acessar pelo link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que vai funcionar esse nosso game de hoje. Então, quando vocês apontarem a câmera para o QR Code que estava na tela anterior, ou então acessarem pelo link, vocês vão ser encaminhados para essa tela daqui. Aí é só colocar o nome de vocês. Eu já coloquei o meu aqui. Clica em começar. Depois, vai clicar em começar de novo aqui. Deixa só ele carregar. Então, carregou. A gente vai aqui em Start. E vai ter um quiz aí. Vai ter uma pergunta e algumas alternativas de resposta. E a gente vai ter 30 segundos para responder cada uma delas. A primeira. Quem são os agentes decompositores? Eu vou aqui escolher aleatoriamente. Errei. Parecia que a resposta já deu spoiler, né? Vamos para a segunda. O reino dos fungos é... Essa é muito fácil, né, gente? Mas eu vou colocar aqui uma coisa aleatória. Errei também essa questão. Vamos para a próxima. O reino das bactérias é... Vou colocar isso daqui. Também errei, tá vendo? Chegou a rodada que a gente chama de rodada bônus. Vai ter aí as cartas. A gente pode perder ou pode ganhar pontos. Vai depender da sorte aí. Pronto. Vou escolher essa carta. Tá vendo? Já não tinha nada, né, gente? Agora eu perdi 100 pontos. Já estou negativa aqui. Vamos para a próxima questão. Os fungos são organismos eucariontes. Essa afirmação é... Errei de novo. Vamos para a próxima, que é a última, inclusive. Os organismos decompositores só trazem prejuízos para os seres humanos. Essa afirmação é... Vou colocar aqui. Errei novamente. Agora o jogo acabou. Vocês vão ter a opção de verificar a nota de vocês, né, no ranking, né, qual a posição. É só clicar aqui nessa primeira opção, que ele vai abrir o ranking. Você vai ver qual foi a sua colocação. Então, é bem legal. E eu estou curiosa para ver quem é que vai acertar tudo aí no jogo e vai estar em primeiro lugar no ranking, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Por hoje, a gente vai parar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês. Eu sei que vocês também vão estar aí com saudade, porque eu sei que vocês gostam das aulas de ciências. Mas a gente tem um encontro marcado já na nossa próxima aula, que é daqui a pouquinho. Então, aproveitem esse momento com os professores de vocês na escola, tirem dúvidas, pesquisem sobre esse tema. Quem sabe, experimentem fazer uma composteira aí na casa de vocês. E a gente conversa mais na nossa próxima aula. Então, pessoal, eu fico por aqui e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.